Já estamos de volta e tem uma informação interessante. Para quem quer visitar a Argentina, que busca essa retomada do turismo ou do passeio de um modo geral, a Argentina derruba a exigência de exames RT-PCR para brasileiros e também para paraguaios que circularem aí na região, na faixa de fronteira. Mas ainda assim, existem outras exigências que precisam ser cumpridas e o Vinícius Machado conta quais são elas. A decisão foi divulgada pelo governo argentino nesta quarta-feira e passa a valer a partir deste próximo sábado, dia 29 de janeiro. A partir daí, brasileiros e paraguaios, que já completaram seu ciclo vacinal, poderão entrar na Argentina apresentando somente o comprovante de vacinação. Não será mais necessário o exame RT-PCR. Antes disso, não era obrigatório apresentar o exame RT-PCR, apenas os moradores de cidades gêmeas de fronteira, que é o caso aqui de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e também Cidade do Leste, no Paraguai. Agora isso está se estendendo a todos os habitantes, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Isso se deve ao pacote de flexibilização das medidas sanitárias na Argentina e também da redução do número de casos no país vizinho. Lembrando que caso você seja um turista em viagem e queira conhecer várias cidades da Argentina, aí você vai ser obrigado, sim, a apresentar um exame RT-PCR com antígeno negativo e também ter a disponibilidade de fazer outros exames, caso seja exigido nas cidades em que você for visitar. Lembrando que a Argentina ficou pouco mais de um ano e meio com as fronteiras fechadas por conta da pandemia da Covid-19. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, pelas informações. Lembrando que fechou, foi em 16 de março de 2020, foi bastante tempo mesmo fechado aí. Foi uma estratégia utilizada pelo governo da Argentina e, nesse momento, busca-se voltar a atrair o turista também. Porque, querendo ou não, principalmente na região de fronteira, o dinheiro do turista é muito importante para a economia local. Dessa forma, se permite a entrada de brasileiros, de paraguaios, mas, claro, exigindo a vacinação, deixando de se cobrar, porque antes, além da vacinação, necessário o exame RT-PCR. Dessa forma, as pessoas podem entrar tendo a vacinação em dia. Vai visitar a Argentina? Pode visitar aí, sendo brasileiro ou paraguaio, ok? Vamos falar de crime ambiental. O IAT, que é o Instituto Água e Terra e também a Polícia Ambiental, resgataram 60 aves nativas. Essas aves estavam em cativeiro em Pato Branco, no sudoeste do estado. Júnior Rocha traz as informações. O IAT Instituto Água e Terra vai destinar para empreendimentos regularizados, nos próximos dias, 27 aves nativas, que fazem parte de um total de 60 apreendidas em conjunto com o Batalhão de Polícia Ambiental, a Força Verde. Os animais estavam mantidos em cativeiros, sem autorização do órgão ambiental em Pato Branco, no sudoeste do estado do Paraná. A ação é resultado de uma denúncia encaminhada à Força Verde pelo Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias, o SIGO. Após o registro da ocorrência, a Polícia Ambiental solicitou o apoio do IAT para o resgate e encaminhamento das aves. Após a apreensão, as aves foram encaminhadas para avaliação veterinária, a fim de atestar as condições de reintegração ao meio ambiente. Infelizmente, muitos dos animais que são retirados da natureza, eles vão passar o resto da vida presos em cativeiro, porque muitos são maltratados ou mutilados de alguma forma e não têm mais condições de retornar. E, lamentavelmente, tem muito ser que se desumano por aí, retirando esses animais do seu ambiente natural, né? Lamentável. E essa foi registrada, inclusive, na minha querida Pato Branco. Muito triste com isso também. E, gente, ontem nós mostramos aqui, em tempo real, inclusive, uma prisão que foi feita pela equipe do GDE em Foz do Iguaçu. Estávamos ao vivo na delegacia, mas, além daquela, outras ocorrências foram registradas. E o Júnior Rocha vai contar uma delas agora. Põe na tela. Esse foi o momento exato em que a equipe do Homem do Chapéu, do GDE, Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil, capturou uma foragida da Justiça. Contra a mulher de 30 anos, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, que é justamente a Lei de Drogas do Brasil. A condenação fechada de cinco anos e dez meses de prisão. Vale salientar que, após a mulher ser capturada, ela foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil e, posterior a isso, foi encaminhada para a penitenciária feminina aqui de Foz do Iguaçu, onde deverá dar início ao cumprimento da pena. Obrigado, Júnior, pela informação a respeito desse trabalho do GDE de Foz do Iguaçu. E, neste momento, eu volto a fazer contato ao vivo com o Júnior Rocha, porque com o fim do contrato chegando, o clima está tenso entre Prefeitura de Foz do Iguaçu e o consórcio Sorriso. Ao vivo, o Júnior vem aqui para a tela, vai nos trazer informações. Parece que o rolo agora está com relação ao passe, né, Júnior? O que sabemos a respeito disso? Parece que temos um posicionamento tanto do consórcio, também pelo lado da Prefeitura. Exatamente, já inclusive o consórcio que administra o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu até o dia 19 de fevereiro, é o que está previsto, inclusive informou que encaminhará uma representação ao Ministério Público do Estado do Paraná a fim de que seja apurada toda essa situação possível crime contra as relações de consumo, descrito no artigo 7º, inciso, inclusive 7º também, é claro, de todo o contrato firmado, inclusive pela Prefeitura e também pelo consórcio Sorriso. E o que isso significa? É que a Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que o contrato do consórcio Sorriso chega ao fim do dia 19 de fevereiro, ou seja, já no mês que vem. E todas as passagens, basicamente, que tem no cartão único, deverão voltar para as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas muitas vezes realizam esses pagamentos para essas pessoas, com uma forma aí de transporte, no caso, e todas essas passagens voltariam para a empresa, ou seja, esse valor voltaria para a empresa e a empresa teria que ver ali o que faria, então, se pagaria em dinheiro justamente para o funcionário, ou até mesmo se faria um novo acordo aí no transporte coletivo com a nova empresa que assumir o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu. O contrato, ele chegará ao final, isso por conta da caducidade desse contrato entre a Prefeitura e o transporte coletivo. Foi feito ali um processo administrativo, foi feito, inclusive, toda uma investigação a respeito do caso, se o consórcio estaria deixando a desejar no transporte ou não, e a Justiça decidiu que estava deixando a desejar, tanto na frota quanto em outros serviços prestados ali no transporte coletivo, e decidiu chegar ao fim esse contrato entre a Prefeitura e o consórcio que administra a prestação do serviço público aqui no município. E agora está esse impasse, o consórcio não quer sair e quer, então, tentar de todas as formas permanecer e agora vai entrar no Ministério Público justamente com uma denúncia justamente contra a Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Jean, volto com você no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha. Realmente uma situação bastante delicada. Obrigado, Júnior, pelas participações, pela correria que foi o nosso programa de hoje, mas realmente, novamente, pode ficar a população a ver navios aí com relação a esse embrulho envolvendo Prefeitura e consórcio, porque em meio a esse tiroteio todo aí tem a população que precisa do transporte, e neste momento esse transporte está deixando muito a desejar. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha neste momento, neste momento a informação é o seguinte, ontem nós falamos, inclusive, de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, aconteceu próximo a Marquinho, município de Marquinho, na BR-158, onde dois policiais rodoviários federais ficaram feridos, um deles em estado grave. Neste momento temos imagens ao vivo da região aqui da Catedral de Cascavel, você acompanha, uma celebração é realizada pela vida desse policial que segue internado, repito, em estado grave. A maioria das pessoas que ali estão são policiais rodoviários federais, que participam dessa celebração, desse culto, pedindo pela vida desse policial que estava de serviço no momento em que aconteceu esse acidente, repito, aconteceu, a gente noticiou ontem, mas foi anteontem o acidente, na BR-158, no município de Marquinho. Obrigado à nossa equipe de Cascavel, acompanhando essa celebração em tempo real, na tela do Brasil Urgente, e justamente com essa imagem eu me despeço de cada um de vocês e também vamos entrar juntos nesse momento de oração pela vida desse policial, pela vida de todas as pessoas que nesse momento precisam sim de uma atenção e de um olhar especial, seja daqui da terra ou do andar lá de cima. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.